Deputado Kim, senhor presidente, Democratas orienta não, nós já aprovamos convocação do ministro Paulo Guedes na comissão do trabalho, na comissão de fiscalização e controle e agora vamos aprovar em plenário, porque o ministro precisa sim dar explicações do porquê ele feriu o código de conduta do autofuncionalismo, do porquê ele feriu de morte a lei de conflito de interesses e do porquê a política cambial desvaloriza tanto o real e valoriza tanto o dólar a ponto dele lucrar 14 mil reais por dia desde o início do governo enquanto a população vive na miséria e para além disso, ontem, ontem o secretário da Receita Federal ainda disse que a nova CPMF vai vir não só para tributar dinheiro, mas para tributar bitcoin até milha, milhagem de passagem aérea, ou seja, todo tipo de tributação aqui para o Brasil, é o imposto Ipiranga, agora para ele não tem tributação nenhuma que ele deixa tudo em offshore Deputado Kim Kataguiri, depois deputado Coronel Tadeu Senhor presidente, para além da hipocrisia do ministro da economia propor taxar lucros e dividendos e tirar todo o dinheiro dele dessa taxação nacional, para além da hipocrisia de ontem o secretário da Receita falar em CPMF, pegar bitcoin, cashback e milha, veja só você que está nos assistindo A secretaria especial da Receita está preparando tributação até de milha de avião Imagine até onde vai chegar a tributação proposta pelo ministério da economia enquanto o ministro não está pagando tributação nacional nenhuma, está mandando tudo para cá, tudo nas nossas costas Eu escuto o líder do governo falar, vai voltar carnaval, vai voltar praia, vai voltar festa, não sei para quem, o pessoal está comendo osso, inflação está batendo 10%, batendo recorde desde o plano real e GPM batendo 30%, miséria aumentando, desigualdade social aumentando E o ministro Paulo Guedes não só manteve o offshore de maneira ilegal, incompatível com a lei de conflito de interesse, porque ele não pode ter investimento sobre o qual o seu cargo público tem influência Como também, uma das primeiras medidas do ministro Paulo Guedes no Conselho Monetário Nacional foi aumentar o limite em que a offshore não precisa estar sendo declarada anualmente de 100 mil dólares para 1 milhão de dólares Isso é atuação em causa própria diretamente, senhoras e senhores Uma das primeiras medidas do ministro Paulo Guedes no Conselho Monetário Nacional foi aumentar o limite de offshore anual de 100 mil dólares para 1 milhão de dólares Mais do que isso, publicamente o ministro Paulo Guedes retirou da reforma tributária, do aumento de impostos que ele mandou para o plenário dessa casa Ele retirou as offshores publicamente, isso tem vídeo dele defendendo essa retirada, tem vídeo dele defendendo essa retirada As provas estão colocadas, senhoras e senhores, nós estamos falando sim de um esquema criminoso de uso de cargo público para enriquecimento ilícito pessoal Infração do código de conduta do autofuncionalismo, infração da legislação de conflito de interesse, advocacia administrativa A gente está falando de um sujeito que utilizou o próprio cargo público para mudar a resolução do CMN Em benefício próprio, que utilizou o cargo público para tirar trecho de reforma em benefício próprio E isso está gravado Convocamos o ministro Paulo Guedes na comissão do trabalho, convocamos na comissão de fiscalização E agora até peço para subscrever esse pedido em plenário para que nós também questionemos o ministro aqui dentro do Congresso Nacional Que ele venha para a Câmara dos Deputados antes do que no Senado Porque deve sim explicações à população brasileira do porquê ele só joga tributação nas nossas costas Aumento de IOF nas nossas costas, aumento de imposto nas nossas costas Agora para ele é paraíso fiscal se beneficiando da desvalorização